É um jogo de competição, volta para o começo do que eu falei no começo, é um jogo de competição. Ah, e por que tem que ser de competição? Porque a natureza humana é assim, porque o contexto, a escassez, os problemas, a falta de compreensão do que o outro quer, o medo. O Tucídides já dizia isso, que é o primeiro historiador da guerra do Peloponneso, ele diz que os povos entram em guerras por três razões, medo, honra e interesses. Honra não tem nada a ver com, ai não, é ganância, não, é honra. Minha honra foi ferida. Tomou meu lugar, tomou meu espaço. Ocupou o que era meu e tal, interesses, pode ser interesses econômicos e medo, óbvio. Medo é, o cara está se armando do meu lado, o que eu vou fazer? Eu preciso agir.